Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace Church nos Estados Unidos. Que a Graça de Deus, a Virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, shalom, shalom, chuva de bênçãos sobre a sua vida, chovendo lá fora aqui em Curitiba, Igreja Gerados pela Graça. Minha Bíblia está aberta em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a Graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e tornará obra de cada um. Pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecerá a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, eis receberá galardão. Amados queridos irmãos, o fundamento é que em Cristo nós podemos nos reconciliar com Deus e receber o Espírito de Obediência. Para cada dia, meus irmãos, pela graça, renunciar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Cristo em santificação progressiva, em resposta a essa salvação maravilhosa, ser canal para alcançar outras vidas. Sonda-nos a Deus enquanto meditamos na sua palavra. Queridos e amados irmãos, temos recebido um fundamento, o qual nós podemos apoiar a nossa fé, o Está Escrito. Como Jesus disse sobre esta declaração, Pedro, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O fundamento é a promessa, e o Deus que fez a promessa. Conhecer tanto a Deus, o seu caráter que não mente, como as suas promessas, sabemos que se pedimos algo segundo a sua vontade, temos, porque Deus não mente, Ele jurou e prometeu, vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Portanto, podemos, nessa rocha firme, não vamos tropeçar nem ser envergonhados, não vamos afundar, porque a rocha do Está Escrito, Eterna. Meus amados, a rocha dos séculos, podemos com toda segurança, sob esse fundamento, que Deus certamente cumprirá o que Ele diz a nosso respeito em Cristo no Espírito, e podemos, sim, essa semana, avançar muitíssimo em todas as áreas para a glória do Senhor, e ser canal de bênção, transformação, salvação, cura, libertação, provisão, revelação tremenda, meus irmãos, na vida dos irmãos que entraram em contato conosco. Olha o que diz aqui em 1 João 5, 4, 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, esta é a vitória que vence o mundo. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê? Seu Jesus, o Filho de Deus? Agora veja 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e já o tendes vencido, hein? Ó, está no tempo passado, pretérito. E tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, os falsos profetas não declaram que Jesus é o Senhor e que Ele ressuscitou para uma vida de santidade. Os falsos profetas ficam dando entretenimento, clube social, mas nós já temos vencido não só os falsos profetas, como o mundo, a carne e o inimigo. Pessoal, os enormes, inesgotáveis recursos da graça nos animam e nos encorajam. A santidade de Deus e nosso espírito é muito maior que as tentações, por isso podemos vencer com vitórias emagadoras. Fomos colocados bem acima de principados e potestades. Portanto, há uma enorme vantagem do espírito de santificação sobre os ataques das tentações na nossa carne. Então, podemos sim viver em santidade progressiva, cada vez mais servir ao Senhor, tá bom? Porque os recursos, não só o fundamento, mas os recursos são pedras preciosas, são ouro, viu? É obra que permanece, que passa pelo fogo, e é feito com humildade, em Cristo, debaixo do sangue de Jesus, com temor e santo tremor. É uma obra que é feita na dependência total do Espírito Santo, para a glória do Senhor, por amor às pessoas à nossa volta. Por isso, a obra de ouro e pedra preciosa é aquela que é feita pela graça. O Senhor disse que dependemos completamente da graça, e disse também que nós devemos reter a graça, através da qual podemos servir a Deus agradavelmente. Portanto, sendo servidos pelo Senhor, os recursos inesgotáveis da graça, podemos prevalecer na vida espiritual, sim, vencendo a carne e o pecado. Chega de dar desculpas e viver uma vida de derrota e vergonha e mal testemunho. Vamos renunciar ao mundanismo, à carne. Vamos vencer os apetitos da carne. Vamos vencer as inclinações da carne, porque muito maior é o Espírito de santificação em nós, do que esses fracos, impotentes, infrutíferos ataques das trevas. Está bom, pessoal? Portanto, se nós meditarmos em Cristo e nós, esperança da glória, em Colossos 27, e como diz 1 João 4, 17, como Cristo é, somos nós nessa terra, então nós podemos, sim, em Cristo que nos fortalece, viver uma vida de santificação progressiva, uma vida de obediência, sim, uma vida de renúncia, sim, uma vida de arrependimento, sim, temos força para meditar na palavra, para evangelizar, sim, temos força para viver uma vida de humildade e de perdão. Podemos vencer o mal com o bem? Podemos vencer o mal com o bem, porque maior é o amor de Deus do que a maldade que campeia à nossa volta. Podemos perdoar os nossos inimigos? Podemos. Podemos amar os nossos inimigos e orar por eles com amor? Podemos. Podemos vencer todo o mal, maldade, feitiçaria, bruxaria e jogar luz nas trevas e ganhá-los para Cristo? Podemos. Podemos conviver com pessoas difíceis, tóxicas, mentirosas e ganhá-los para Cristo? Podemos. Lá em Atos 26, 16 ou 18, diz que ele, ó Paulo, eu te ungio para retirar as pessoas das trevas para a luz e do poder de Satanás para a verdade do Evangelho. Então, esse inesgotado recurso da graça que flui do nosso ventre. Rios estão fluindo, confirmando a nossa oração, intercessão. Vale a pena orar pelos nossos inimigos? Vale a pena vencer toda essa maldade com o amor de Deus em nossa vida, o perdão de Deus? Vale a pena não comentar as falhas que fizeram no passado? colocar uma pedra em cima? Sabe, vale a pena virar a página? Vale a pena ser canal de misericórdia e perdão? Vale a pena abençoar as pessoas? Vale a pena ser, como o Senhor disse, o amor, assim sereis filhos de Deus Altíssimo. É coisa maravilhosa. Amigos amados, olha só, podemos vencer as doenças porque Jeová, que está em nós, Rafa, é muito maior. Meus irmãos, a presença do Espírito de Saúde em nossas vidas, que corre nas nossas veias, é rejuvenescendo, curando ossos, nervos, transplante de órgãos, transfusão de sangue. Meus irmãos, há unção de cura que Deus colocou na igreja. Ele disse, vão, cure os enfermos, liberte os cativos. Há uma unção, uma eficácia, um poder que está no nome de Jesus e cada vez nós percebemos mais isto, né? Por isso, meus queridos, preciosos, amados irmãos, você pode vencer as enfermidades no corpo e na alma. Tudo isso que está atacando você, essa depressão, essa tristeza, esse desânimo, esse vício. Meus amados, isso que está te prendendo, essa insônia, essas dores no corpo e na alma, tudo isso é muito, muito, muito inferior à unção de cura que Deus colocou, os enormes, extraordinários, inesgotáveis recursos da graça. por isso, alegra o teu coração, porque maior é aquele que está em você, o Espírito de cura, maior é aquele que está em você, o Espírito da provisão dos doces cheios, do que a crise, desemprego, boletos vencidos, irmãos, não andeis ansiosos pelo dia e o dia amanhã, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, seja generoso, seja fiel no pouco, muito Deus vai te colocar, não tenha medo, não vai te faltar, o Senhor disse que não colocará nenhuma das enfermidades que se colocou nos egípcios naqueles que temem o Senhor, então você vai viver saudável financeiramente na emoção, na alma e no corpo e nos relacionamentos se você temer ao Senhor, se você dia a dia, a igreja primitiva todos os dias, todos os dias, todos os dias, ele se reuniu para partir o pão e meditar na palavra de Deus, o Senhor diz, habite em vocês abundantemente a palavra de Deus, a consagração, Pedro, Pedro, nem uma hora você pode vigiar por dia, Pedro, cuidado, que a carne é fraca, então, irmãos, vamos pegar firme em oração, jejum, madrugados com Deus, meditar na palavra junto com os meus irmãos, alguns irmãos trabalham, é claro, tem a sua vida bem corrida, mas podem assistir no gravado, nós temos estudos bíblicos e oração com os irmãos todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, e isso é o pão de cada dia, Jesus disse, renuncia a cada dia, toma a cruz e siga-me, então, é muito importante, todos os dias, todos os dias, todos os dias, além de estudarmos a Bíblia sozinho, e orarmos sozinho, tem coisa que Deus só faz no nosso quarto, é estudar a Bíblia e orar com os irmãos, tá bom? Então, eu quero incentivar você no gravado, estar assistindo as nossas lives, orando conosco, isso faz toda a diferença, o Salmo 27, versículo 4, diz, uma coisa é pedir ao Senhor e eu buscarei que todos os dias, todos os dias, todos os dias, junto com meus irmãos, eu possa contemplar a formosura do Senhor e aprender junto no seu templo, e nós sabemos, meus irmãos, que hoje à noite vamos ter um culto maravilhoso, pastor Recláve, Rodrigo, os irmãos estarão lá e Deus vai derramar graça, uma palavra do terceiro céu, uma palavra genuína, nos convidando a níveis mais profundos, entrega, sinceridade, simplicidade, humildade, temor, um coração, com as vestes limpas, em todo o tempo, a sair transportando, uma palavra que incentiva realmente a agradar a Deus e frutificar em toda boa obra, gerando um povo bem disposto, gerando um povo pela graça, que ama a Deus a ponto de obedecer cada vez mais pela graça, tá bom, meus irmãos? Olha, que nesse dia você possa entender que os recursos da graça, medita nisso, medita nisso, precisa ser percebido, então quando você estuda muito a palavra de Deus, Salmo 1 diz que tudo o que você fizer prosperará, se você meditar muito na palavra de Deus, ficar saturado pela palavra de Deus, você conseguirá ver as realidades espirituais mais reais, mais fortes, do que os ataques de faraó dos gigantes, Davi passava tempo de qualidade com o Senhor, adorando a Deus, e quando veio um desafio gigante, ele falou, olha o Deus que está comigo, eu percebo ele comigo, porque se nós buscarmos o Senhor, ele se mostrará, segundo a Crônicas 15 e 2, então quanto mais eu busco a Deus, mais eu percebo ele comigo, então quando vem a luta, eu consigo crer na cura, na libertação, na vitória sobre o pecado, na vitória na família, no ministério, eu estou motivado, porque a palavra de Deus, o Espírito me fará lembrar do que tenho meditado, por isso meus irmãos, seja uma pessoa honesta, tenha o seu tempo para o trabalho, para a família, não é fanatismo não, mas tenha o seu tempo para a consagração, tenha o seu tempo para realmente estar se alimentando, recarregando as baterias, porque a palavra de Deus, ela é realmente este alimento diário, infalível, insubstituível, extraordinário, que sempre está nos mantendo de pé, para obedecermos, para confiarmos, para semearmos no Espírito, para frutificarmos, para a glória do Senhor, para conhecermos mais o Senhor, e para seguir conhecendo, levar pessoas a ficarem impactadas, liberar um são cada vez maior, viver uma vida com paz, né meus irmãos, no meio de tribulação, uma vida de amor, uma vida de bondade, então eu quero incentivar você, essa semana, a pegar firme, todos os dias, todos os dias, não de forma esporádica, porque aí as batalhas vêm, e te pegam vazio, né, as batalhas vêm, e te pegam sujo, então eu quero incentivar você, ser uma pessoa, como da igreja primitiva, que todos os dias, todos os dias, todos os dias, está aí, meditando na palavra de Deus, sozinho, e também junto com os irmãos, seja dedicado, e você vai ver, que Deus vai conseguir, realmente, clarear a sua fé, vitaminar a sua fé, esclarecer a sua fé, isso só você pode fazer por você, sabe meus amados irmãos, só você pode tomar banho, só você pode almoçar, só você pode dormir, ou respirar, tem coisas que só você pode fazer, Deus é aquele que nos ajuda, Ele envia irmãos, para orar por nós, nos ensinar, mas nós é que devemos, nos expor, aos raios saradores, da graça, e essa semana, conte com as nossas orações, olha, estamos aí disponível, no WhatsApp, para te atender, pode enviar áudio, e estamos aí, ombro a ombro, ninguém solta a mão de ninguém, vamos até o céu, você que tem orado por nós, você que tem contribuído, com essa obra financeiramente, que Deus multiplique, que essa seja uma semana, de colheita espiritual, e você que pecou, se arrepende, porque Jesus está vindo, meus irmãos, conserta a sua vida, se humilha, aproveita esse domingo, para reconciliar-se com o Senhor, e dizer, Deus, eu quero realmente viver uma vida, na verdade, na santidade, na pureza, quero andar, pelo sangue de Jesus, vencer, com a palavra do testemunho, quero ser um cristão, realmente, aprovado, salvo, ungido, frutífero, cheio de galardão, e eu creio, que você vai conseguir, estamos orando, que essa palavra, possa cair em terra boa, né meus irmãos, nem todos que ouvirão, essa palavra praticarão, mas eu creio, que pode acontecer, de você ser uma dessas pessoas, que vai dizer amém, e transformar, esses, conselhos divinos, em atitudes, e atos proféticos, um grande abraço, Jesus te ama, em nome do Senhor, oramos por vocês.